O Rio de Janeiro tá de fora, em toda pesquisa e ontem está errado Eu vou gostar de ser a doer de você, o meu mais querido que o seu não abre nada Eu vou gostar de ser a doer de você, mas sempre com o papai, recebe essa batata Eu vou gostar de ser a doer de você, o meu mais querido que o seu não abre nada Eu vou gostar de ser a doer de você, o meu mais querido que o seu não abre nada Eu vou gostar de ser a doer de você, o meu mais querido que o seu não abre nada Eu vou gostar de ser a doer de você, o meu mais querido que o seu não abre nada Uau!